Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Iriana Nunes e hoje estamos aqui para o primeiro episódio do Finanças em Ordem. Não percam, já a seguir. Já estou aqui de novo então para podermos falar sobre a rubrica Finanças em Ordem, uma rubrica que foi criada para ajudar as pessoas em situações financeiras difíceis e que pretendem então ter aqui uma visão diferente do que é que poderiam fazer ou como podem ser então da situação em que se encontram. Antes de mais quero aproveitar e quero agradecer a todas as pessoas que ajudam o canal Renda Maior, que subscrevem e que partilham, ajudando assim o canal a crescer. Para quem não é inscrito, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto, o projeto onde eu pretendo falar de investimentos, mas também de educação financeira em Portugal, algo que faz tanta falta. Agradeço também a todas as pessoas que enviaram os formulários e que fizeram-nos chegar os e-mails com as suas histórias. Algo que foi muito importante de ver foi o panorama nacional em relação àquilo que têm sido as principais dificuldades financeiras e entre os principais problemas podemos destacar três. Em primeiro lugar temos as dívidas, em segundo lugar temos as despesas elevadas e por fim a instabilidade nos rendimentos. E é isso que eu vou falar, vou falar neste assunto específico na instabilidade dos rendimentos, contando aqui dois casos reais que nos fizeram chegar e que podem ser transversais a muitos dos portugueses neste momento, principalmente durante este período de pandemia que tem ajudado no desemprego. Aproveito também para indicar, se quiserem então ter uma resposta personalizada à vossa situação financeira, podem fazê-lo através de ordem arroba rendamaior.pt ou então escrever aqui em baixo o formulário e responder às perguntas para que seja possível dar uma resposta personalizada e acima de tudo dar aqui uma opinião diferente à vossa situação financeira. Partilhe assim duas situações difíceis que neste momento nos fizeram chegar para que seja possível perceberem como é transversal estes problemas e com certeza aqui uma opinião que possa ajudar pelo menos na visualização de um caminho diferente daquilo que se encontram. Como primeiro caso partilhe então a situação do Jota, que é alguém que trabalha numa empresa e que deixou de receber salários ficando numa situação difícil. Houve a necessidade então de começar a endividar-se para poder fazer face às despesas e com certeza que o endividamento e também o atraso nos pagamentos do seu salário criaram uma instabilidade e fizeram com que tivesse aqui um problema financeiro muito comum nos dias de hoje, tendo em conta obviamente a crise sanitária. Também temos aqui um segundo caso que é o P na casa dos 20 anos, mais novo neste caso, perdeu trabalho porque estava por recibos verdes e com a pandemia também começou por ter cada vez menos trabalho. Também houve aqui algumas despesas pessoais no qual também se endividou. Obviamente que foram partilhadas mais informações pessoais e mais detalhes que eu não vou aqui revelar mas com certeza que queria deixar qual foi a minha resposta a estas duas situações face a tudo aquilo que neste momento é possível de se fazer. Antes de mais, uma das primeiras coisas que nós identificamos logo é que estas pessoas não têm reservas de emergência. Não existe aqui uma rede para amparar nestas situações. Uma reserva de emergência não é só o primeiro passo para depois se investir, é sim usada para estes momentos. O que deveria ter sido feito era agora a possibilidade de terem aqui dois tipos de respostas muito úteis para a situação financeira em que se encontram. Em primeiro lugar, uma reserva de emergência iria evitar o endividamento, mas também tendo em conta que iriam ter dinheiro para os primeiros meses, iriam conseguir organizar-se sem terem outros problemas, como é o caso de arranjar dinheiro para pagar contas. E por isso ter uma reserva de emergência neste momento era fulcral. Estas pessoas passaram por aquilo que se chama de sofrer na própria pele, o que significa que neste momento são pessoas que têm a consciência que têm que ter uma reserva de emergência para que isto nunca mais volte a acontecer. Mas este tipo de solução não é uma solução que possa ser aplicada no imediato, mas sim algo que podia ter sido feito como prevenção. Quando estamos a viver um problema, nós temos que ser criativos para sair do mesmo. Por vezes temos que deixar de nos focarmos nos problemas e pensar nas soluções. Assim, o que é que se pode fazer na data de hoje para começar a resolver aquilo que nos está a prejudicar financeiramente? Se é falta de emprego, nós temos que tomar uma decisão e fazer esforços que consigam tirar-nos deste buraco. Nomeadamente, tentar aqui arranjar um segundo emprego ou até mesmo um part-time. É difícil porque ninguém sabe fazer outro tipo de atividades, porque estamos habituados a estar naquele tipo de emprego, porque não queremos sair da nossa zona de conforto, mas a verdade é que existem empregos que neste momento continuam a remunerar em Portugal. Nomeadamente em telemarketing, vendas e também no caso do setor imobiliário, em que existem também agentes imobiliários a serem contratados. Existem realmente alguns empregos que vocês conseguem aceder hoje através de um portal como o NetEmpregos, entre outros. Tem sim a que tentar sair da zona de conforto. Se houver vontade de sair do problema, nós podemos começar a olhar para o marketing multinível, desde cosmético, caixas herméticas, vinhos e outro tipo de atividades que nos permitem ganhar à comissão, mas também podemos questionar aos nossos familiares se conseguem arranjar alguma coisa com outras pessoas ou outros amigos que nos possam arranjar aqui algum tipo de trabalho, estando abertos para fazer coisas como jardinagem, bricolagem, coisas que realmente as pessoas possam pagar para que seja feito algum tipo de trabalho. Devem tentar ser o máximo criativos possíveis e se for o caso e se tiverem algum serviço para oferecer, tentar publicá-lo no Facebook e nas outras redes sociais, partilhar com os vossos amigos, familiares, com todos aqueles que vocês consigam chegar, para que seja possível, com certeza, chegar até mais pessoas. Fora isso, se vocês procuram rendimento extra, têm também possibilidade de entregar comida através de estafetas de comida nas principais cidades do nosso país. Temos sim é que ser criativos e não ficar estagnados sem fazer nada. A verdade é que temos que cumprir um orçamento rigoroso das nossas despesas e ter sempre pensamento positivo. Por fim, eu pergunto o que é que será melhor, sofrer com a situação em que nós estamos ou ter espírito de sacrifício para resolver as coisas? Já sabem, se gostaram deste vídeo e por favor deixem ficar o vosso gosto, eu espero-vos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho